Esse é um canal de que? Tá, até hoje eu tô tentando descobrir, sabia? Não, esse vídeo é um vídeo de que? Ah tá É, eu falei errado É um vídeo de reação A gente entrou nessa moda, esse não? Ah, a gente tá aí, né? Lutando contra os lobos na planície Ah, eu sei que tem muitos canais que fazem Eu sei que tem muitos canais que fazem Só que ninguém tem o estilo nerdingo de ser, entendeu? É aquele estilo bem bosta, entendeu? Você pega a coisa nerd e deixa ela mais mendiga possível Por enquanto, esse fundo preto aqui Isso aqui não é uma parede É um pano improvisado em cima de uma estante Tem um guarda-chuva com luz aqui do canto Entendeu? Estamos na sala da casa da minha mãe Isso não é um estúdio Então assim, a gente tenta fazer o que dá Ah, eu já fui bem contra esses vídeos de reação no YouTube Mas de um tempo pra cá É que também o vídeo de reação que eu vi era muito lixo Mas tem conteúdo bom sobre isso É legal você ver a opinião das pessoas sobre o que tá acontecendo É que tem react que é um lixo, né? Tem coisas que não sobra a ser reagidas E as pessoas põem pra reagir Mas eu acho que um trailer de um filme, um trailer de um jogo Não tipo o Felipe Neto Que todo dia tem um react diferente de nada Enfim É, eu acho legal porque os nerdingos não é querer falar não Mas nós quatro Acho que somos bem autênticos à nossa espontaneidade, eu acho É, não generalizando, mas muita gente Entendeu? Que eu acho que também Eu já roubei o microfone Eu já roubei o microfone, mas eu dei um tiro em mim também, né? Então, vamos falar sobre a San Diego Comic Con Que tiveram vários trailers lá exibidos Eu me esforcei ao máximo pra não ver nenhum E eu também só vou fazer comentário se eu ver que merece My father was a lighthouse keeper My mother was a queen But life is a way of bringing people together He could unite our worlds one day Check it out Arthur is talking to the fish Ué, eles estudam em escola normal? Eita Olha os olhinhos dele já They made me what I am Queria saber como que ele fez as tatuagens O seu half-brother King Orm Is about to declare war upon the surface world The only way to stop this war Is for you to take your rightful place as king You do your best thinking when you're not thinking at all You might want to strap in Eu tô gostando das imagens, viu? Caraca, que da hora Visualmente tá muito bonito Aí sim Trabalharam muito bem Em Atlântico Olha, é uma luta tipo Torneio mesmo Vou pausar, calma aí Os caras tem um fetiche por segurar as coisas assim desse clipe, né? Tem seis cenas disso no clipe Os caras segurando a gualâmina assim Tá que pariu, mano Ah, já tem casal romântico Porque você tem dois mundos diferentes Mas é exatamente por isso que você é Certo Pegaram uma referência boa no Novos 52 ali Da primeira edição da Aquaman A guerra está chegando à surpresa E eu estou trazendo a raça das sete seias com mim Estamos aqui O que você está fazendo? Espera, espera, espera Você não tem uma parachute Redheads, você tem que adorar Melhor parte, finalzinho Ela pula sem paraquedas Nossa, mano Por que todo filme da DC tem que começar com Brrrrm O trailer da Marvel não começa com Brrrrm Não, o do Ultro sim Mas tem um Ultramotive pra isso O que você achou do trailer? Meio merda, hein? Me surpreendeu Deu vontade de assistir que nem aconteceu com o da Mulher Maravilha Como todos me conhecem Eu não sou assim um fã Assim de Super-heróis, né? Mas assim, eu achei que deram uma certa Acho que Eu acho que a trilha sonora aqui Pode ser chamada de trilha sonora no trailer, né? Ajuda bastante também, né? Não gostei não, mano Particularmente Principalmente esse fetiche desgraçado De ele ficar segurando as lâmina com a mão Mostrou uma vez que ele faz isso no trailer? Tá bom Mostra ele segurando assim Uma espada e quebrando a espada Mostra ele segurando assim O golpe do irmão dele Mostra ele segurando assim Quando ele é adolescente Caralho, pra quê? Mas assim O Aquaman parece que Principalmente quando eu assisti Peraí que eu vou acertar, gente Os Vingadores Tá certo, né? Liga da Justiça? Liga da Justiça Não gostei do trailer, mano Mas eu geralmente não gosto de trailer É difícil esse trailer me empolgar O trailer do primeiro Star Wars, mano Você lembra, né? Que eu já tava querendo processar a Lucasfilm A Disney, no caso Mas eu assisti o filme maravilhoso Então não sei Aí você vê o trailer do Esquadrão Suicida Um trailer que eu gostei Filme de merda Batman vs Superman Gostei do trailer Filme de merda Eu não gostar do trailer Talvez seja bom Pro filme Eles acertaram muito No Reino de Atlântida Pô, lindo, lindo, lindo Toda a paisagem Ele pareceu um avatar No fundo do oceano ali, né? Uma coisa meio doida, né? Porque o mar tem bastante Tom azul e verde, né? Então acho que ficou nos tons do mar Tira na hora que ele pula ali Com o sinalizador dentro da água Que fica o vermelhão, né? Mas mostra o que de Atlantis A parte fica na qual A caixa materna lá Do Dark Side Que tá guardada na... Caixa do Dark Side Tá no lugar Dark Não tem? O da Liga da Justiça Ela foi tão assim Ok Que eu não lembro Eu vou dizer Que tá se equiparando É que assim Eu vi só o trailer Mas se eles conseguirem Dar uma Uma grandiosidade ainda maior Vai se equiparar Ao filme do Pantera Negra Wakanda A imagem do lugar Tal Porque eles tem tudo Pra fazer uma coisa sensacional Nunca foi explorado Um filme Assim De super-herói Debaixo do mar Entendeu? Então Eu acho que vai ser muito bom Chutando aqui 70% do filme É embaixo da água Acho, né? Não sei Se fosse com aquela escuridão Com aquela morbidez Com aquela coisa Tipo Titânica afundou Tem hora de ver uma coisa Com a outra Mas ia pra um clima Meio Jack Jack Não, é porque eu gostei De isso também Tem o meu super-herói preferido Não é de carro Ao contrário do que o Ângelo Falou quando ele assistiu O Liga da Justiça É Filme da Aquaman Quando eu sair Eu não vou nem querer ver Esse cara chato Parece até o Batman Então Eu acho que ele vai se surpreender Com esse trailer Não vou dizer que ele vai gostar Mas ele vai falar que mais ou menos Quando eu assisti Liga da Justiça Eu falei Só com a Man Tipo O fundo do mar aqui Agora a história eu não sei Ele vai lutar contra o irmão dele Pelo trono Espero que seja boa a história Eu gosto do Aquaman bastante Principalmente essa versão dele Que não é o topetinho Parece que o irmão dele Que ficou com a versão topetinho No trailer Eu gosto da versão dele Cabelodão Meio largadão Mas o Jason Momoa Não sabe interpretar Tem essa daí Melhor interpretação dele Ele falava quatro palavras E era numa língua que nem existe Que era a Dothraki Inclusive eu ouvi o podcast Nerd Raiz Nerd Nutella Que ele O Mike comenta que O Jason Momoa É um cara de frases feitas E eu ainda não tinha visto o trailer E ele tinha comentado Da frase do Posso subir a bordo? Puta que lixo O mesmo hein Nossa senhora Para com isso DC Para A única frase de impacto Que vocês fizeram bom Foi o Do You Bleed E no trailer? Porque no filme ficou uma merda Não sei Pra mim não funciona Assim no sentido De querer assistir Pra mim não Entendeu? O trailer Teria que ser um Trailer de um tipo De gênero De filme Que eu goste Aí Opa Mas assistiria Numa boa Com meu primo Tô comendo uma pipoca Não Fábio é perigoso Mas assim Seria um filme Que eu assistiria Assim no cinema E tipo Sairia pra ir no banheiro E depois de 20 minutos Voltasse E não chegaria do lado E aí O que aconteceu? Entendeu? Eu acho que é muita bagunça Muita coisa É muito Não sei Não é minha praia Veria de graça Não É porque assim Eu pago Pra ver Star Wars Ponto O resto Eu tenho que estar Com muito dinheiro Sobrando pra mim Falar Vamos no cinema Olha lá Ih, moleque é problemático Eu posso cuidar de mim Quando você está 18 Dê as pessoas Uma chance Porque isso é o que Eles te dão Ele foi adotado Esse é o Billy Batson Billy Batson Ensure que ele se sente Em casa Eles parecem Gostos Mas não compre Ele tem o real Game of Thrones Aqui Oh, gostei do O irmãozinho Posto isso Caralho 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 O foda é que é isso Ele bateu nos caras Correu Mas o aleijado Não pode correr Os caras vão voltar lá E esse moleque Vai ter o pior dia Da vida dele Mas é interessante Que eu Foco a amém Até agora Então se você Espancar adolescente Se você ganha poderes Mas eu não sei Se você ganha poderes Shazam Você é verdade? Diga Ok Shazam? O melhor é testar, né? As coisas Ai, que dor Nossa, essa montagem Com a música do Kendrick Lamar No fundo ficou pesadíssima O que é que é o que é? Você é um maluco, certo? Shazam! Gentlemen Você tem imunidade de criação! Eu sou o Willow Proof. Ele filmando. Gostei! Desculpa por sua janela, mas você é bem-vindo por não ser roubado! Oi, o que é? Eu sou um super herói. Falaria isso com uma menina que achasse bonita na rua. Eu sou super herói, viu? Tá, quero falar sobre esse. Gostei bem mais. Mas também não pagaria pra ver. Porque, como eu disse, só pagaria pra ver Star Wars Blade Runner, né? Mas esse eu gostei bastante. Gostei bem mais. Por quê? O que te fez gostar mais? Ah, essa parte aí deles tá copiando a Marvel, né? Curti, curti. Eu acho que vai ser bem divertido. Vai ser, provavelmente, o primeiro da DC que vai ser divertido sem ser forçado. Porque teve momentos lá no Liga da Justiça, por mais legal que teve, piadas que não foram forçadas e tal. Teve alguns momentos que eu falei, ah, exageraram, né? Tipo, Batman fazendo essa piadinha não ia acontecer. Shazam! Cara, a verdade é a seguinte, eu sempre ouvi falar em Shazam. Nunca assisti nada de Shazam. Tem desenho de Shazam? Tem o quê de Shazam? Cara, eu não sei a ordem que tá aí, mas eu assisti Aquaman. O trailer do Aquaman. Shazam, com certeza, eu iria assistir. De boa. Tranquilinho. E não iria. Iria levar a flauda geriátrica pra não ter que sair urinar. Pra não querer perder. Se eles quisessem colocar o Shazam sombriozão, ia ser muito nada a ver. Muito nada a ver. Tudo bem que os cara espancar o moleque ali que é aleijado, já foi meio sombrio. A premissa de ser uma criança que vira o super-herói já ajuda muito nas piadas, né? Você já sabe qual que é a tendência do que pode vir acontecer ali que vai funcionar. Essa coisa do moleque se tornar um super-herói e ele ainda continuar com o amigo dele que tem a deficiência na perna, né? A construção do super-herói que me faz ter mais simpatia pelo super-herói, eu acho. Entendeu? Essa construção de humano pra super-herói. Tem os super-poderes, mas sou um ser humano ainda, tipo... Mas eu achei bem interessante. Eu achei que esse ator, acho que ele faz bem o papel de criança, né? Que ele fez o Quarto de Jack. Quarto de Jack não, ele fez o... Quarto de Jack é... Não tem nada a ver, é outra série é... Ele fez um que ele é tipo um adulto bobão. Também viram Nerd, Raiz Nerd e Nutella. Comentaram isso. E eu fui atrás do trailer dessa série enquanto eu tava ouvindo. E eu vi realmente, ele provavelmente foi escolhido por isso mesmo. Porque ele sabe passar a criança no corpo do adulto, né? O Homem-Aranha também foi um dos filmes que eu achei legal de super-heróis. Porque teve esse lado também do moleque tá aprendendo as coisas ali, tá tudo e tal. Aqui ele, pelo que entendi, ele é um moleque e quando ele fala Shazam ele vira um adulto, né? Achei legal essa... Isso aí deve ser explicado no filme também. O porquê dessa coisa de Shazam ele ficar o adulto, né? Não só virar o super-herói, mas virar... Ele podia continuar um super-herói criança também. Um adolescente, como tá aqui mostrando. Ele deve tá com a mentalidade de adolescente, será? Porque ele chega lá na casa batendo na janela, ó... Tá, não sei o que, sou eu, não sei o que... Uou! Essa parte lembrou meio que era o ser grande, né? Com Tom Hanks. Se bo... Eu não sei... Agora eu não sei dizer qual que eu acho que eu vou gostar mais. Vai ser do Shazam ou do Aquaman. Eu acho que a ação Aquaman e no Shazam provavelmente a gente vai se divertir mais. Vai ser tipo um... Uma comparação bem nada a ver, mas mais uma pegada do Guardiões da Galáxia no Shazam. Vamos ver se a DC vai fazer direitinho, né? Pelo menos o trailer tá legal. Curtindo a vida doidada dos super-heróis. Tem... Uma cara de Sessão da Tarde bem feita. Tem... Eu vi uma matéria, só que eu não li. Na internet falando o porquê que a gente tem essa coisa pela Sessão da Tarde dos anos 90. Sinal que era bom, né? Sinal não sou eu falando muito. Ali tem uma estatística, né, Pedro? Mas você acha que depois de ver esses dois trailers novos da DC, você acha que ela abraçou mais o lado mais animado, mais alegre? Eu acho que ela tá experimentando, mano. Ela fez um bagulho que ficou um lixo e não foi porque era sombrio, era porque era um lixo. Isso não tem nada a ver. O clima... Mano, esse filme pode ser o mais colorido e funny e happy possível, mano. Se for ruim, vai ser ruim, mano. O filme da DC não pecou em ser sombrio, pecou em ser ruim. Essa é a questão. E é isso que eles não entenderam. O problema da DC é que eles têm... É uma coisa que um amigo meu falou uma vez também. Eles têm coisas grandiosas demais. Eles têm super-heróis extremamente poderosos, que lidam com coisas extremamente perigosas. Tem vilões que são imbatíveis. O Darkseid, meu Deus, o Darkseid é imbatível. O Darkseid é um monstro. Ele quebraria o Thanos no meio. Mas eles fazem vilões inderrotáveis, que são derrotados por planos do Scooby-Doo. Tá ligado? Então não faz nada. Que simples. Stop. Foi isso. Bom, é isso. Se você gostou desse react, coloca aqui embaixo nos comentários. Eu quero que vocês falem o que vocês acharam do comentário meu. Lógico, tô curioso pelo meu, né? Pelo do Renan, do Pedro, do Fado. Eu quero que vocês façam. E eu tô curioso pra ver o comentário deles também, né? O que vocês querem ver. Que a gente vai tentar produzir aqui pra vocês no canal do Nerdingo. Falou, Nerdingada. Adios, amigo. Até a próxima.